Sini, depois de um dia ditado como esse, é melhor a gente ir pra casa descansar, filho. Ah, mãe, deixa todo mundo ir lá em casa, vamos fazer uma festa. Festa? E vai ter comida? Ô, moleque, não me faz passar vergonha aqui, né? Como é que foi, pai? Uma festa, filho, mas a gente nem preparou nada. Mas peraí, peraí, eu comprei uns espetinhos de churrasco outro dia. Bom, podemos comemorar hoje mesmo a vitória de Cirilo. Então a gente vai ter que passar no supermercado pra comprar umas bebidas. Então vai ter festa? Sim, filho. Tá todo mundo aqui convidado, hein? Arrasou, hein? Vocês vão, né? Não. Não faríamos essa desfeita. É claro que nós vamos, Cirilo. Legal! Legal! Você viu, Padre Jequina? Vamos bagunçar, é tudo! Obrigada, querido. Cadê sua mãe? Ali. E aí, meu campeão, cadê seu pai? Ali também. Ai, garoto! Deixa eu ir lá. Beleza? E aí? Com vontade. Por favor. Pode servir. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode pegar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. Ô, Cirilo. Por que você tá com essa cara feia aí? É de fome? Não tem comida na festa? Meu Deus! Não, não, não é isso, Jaime. É que quando vocês chegaram, eu pensei que fosse a Maria Joquina. Ai, pra variar, né? Olha, Cirilo, eu sei que a Maria Joquina já foi legal com você e tudo mais. Só que você não pode esquecer que ela é uma garota. E as garotas são malucas. Agora, aquela ultrapassagem na última volta foi uma coisa mais linda. Mas ele me lembrou o grande Ayrton Senna. É verdade. Eu, meu coração, parecia que explodir de tanta emoção. E eu, então, Heloís, achei que não posso aguentar. Ah, então vai se preparando. Porque parece que seu filho leva a gente pra coisa. É verdade. Foi tão emocionante. O Cirilo tá de parabéns. Tá bom, agora fica todo mundo cumprimentando o piloto aí. E ninguém é elogio mecânico aqui, meu irmão. Não acontece. Não, você tem razão, Apelo. Se não fosse você, o Cirilo não tinha participado da corrida. É isso. Se não fosse seu talento de carpinteiro, também não ia ter acontecido nada, meu amigo. De fio, de melão, sai de lã, de lã, de bandeira. Mas as pilhas se enlouquecem, a lissura vem a saber. De fio, de melão, sai de lã, de lã, de bandeira. Mas as pilhas se enlouquecem, a lã, de lã, de bandeira. Quero! Quero! Caraca, Zil, tua festa tá animal. É? Que que foi, Zil? Nada, não. Nada, não. Caraca, ele tá mais avulado do que eu. Não tem ninguém faltando. Só pode ser uma dejetiva. Ô, Zil. Eu vi um garoto de carro buzinando lá fora. Você não vai atender, não? Eu vou, vou, vou. Então, vou, 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 vai. De violina é passadilão de novo. É bandeira, mas as quinas se enlouquecem. É do sol da linha, sabe? De violina é passadilão de novo. Oi. Sejam bem-vindos. A Marija Kina veio com vocês? É claro. Por que não? Parabéns de novo pela corrida. Você arrasou. Obrigado. Com licença, Zil. Com licença. Oi, Marija Kina. Você aqui na minha casa? Eu vou... Pode falar primeiro, minha deusa. Não, fala você primeiro. Oi, Marija Kina. Oi, Marija Kina. O que é isso? Quem diria a Maria Joaquina numa festa de gente normal? Todo mundo é igual, não importa o dinheiro que elas têm. Eu concordo com você, Carmen. Mesmo assim, é estranho isso aqui, Maria Joaquina. Vocês só dizem isso porque vocês não têm a capacidade de evoluir como eu tenho. What? Capacidade de evoluir? Eu não entendi nada. Ai, gente, eu tô querendo dizer que hoje eu sei que meu jeito de pensar antes era muito errado. Por isso, eu resolvi evoluir, mudar, entenderam? Mas será que você mudou mesmo, Maria Joaquina? Mas é claro que sim. Antes, se eu tivesse nessa casa, eu já estaria me coçando, por exemplo. Mas hoje eu vejo. É uma casa pobre. Mas é bem legal. Ela não mudou tanto quanto pensa. Mas já é alguma coisa. Sabe como é que é, né, gente? O Minha ficava batendo papo com vocês até não poder mais. Mas amanhã é segunda-feira, dia de batente. Nem me fale, meu amigo. Mas olha, Rafael, eu queria agradecer mais uma vez por você ter ajudado o nosso filho. Obrigada mesmo, Rafael. Você ajudou o Cirilo a realizar um sonho. Vocês não precisam agradecer, não. Eu faria tudo de novo, com o maior prazer. O Cirilo merece, né? Ele é um menino muito especial. É verdade. Pai, mãe, pra mim já deu, vamos? Bom, nós já vamos também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer receber vocês. Ô, doutor Miguel, eu queria fazer uma pergunta. O senhor sabia que a Maria Joaquina era o tal corredor dele? Não, eu não sabia, não. Ela escondeu muito bem essa surpresa. Eu também não sabia. Eu levei o maior susto quando eu vi. Aliás, se não fosse pela filha de vocês, o Cirilo não teria vencido a corrida. Não sei, não. Ele se mostrou um ótimo corredor, viu? Falando neles, onde eles estão? Jordi! Chapa a casinha! Maria Joaquina, você gostou que eu venci a corrida? Na verdade, eu achei que o resultado foi muito justo. Já que eu fiquei sabendo que o Jorge trapaceou. É, mas você me ajudou porque queria que ele perdesse? Ou me ajudou porque queria que eu ganhasse? Não é a mesma coisa, Cirilo? É, não. Tá bom. Então, primeiro eu te ajudei porque eu não achei justo o Jorge ganhar, sendo que ele sabotou a corrida. E em segundo lugar, porque você é um menino muito legal. É, não sei. É, não sei. Tudo bem, tudo bem. O meu pai, ele sempre diz que as mulheres têm sentimentos complicados. Bom, eu preciso ir, Cirilo. Espera, espera. Antes de tudo. É. Eu adorei que você veio na minha festa, Maria Joaquina. Assim, sem você. Tchau. Tchau. Sinta a jovem. Bora. Fala, Cirilo. Sim. Sim. Tchau, Cirilo. Tchau, muito obrigada pela festa. Tchau. Tchau, Maria Joaquina. Tchau. Eu te quero a todo instante, nem me auto-falantes. Filho, coloca os pés no chão. Você tá voando. Acho que vi um anjo. Isso é que é garota apaixonada. Tem alguém com sono aqui? Eu acho que eu vou tirar uma pestana. Espera um pouquinho, filho. Seu pai e eu temos uma coisa pra contar pra você. O quê? Olha, agora que nós temos mais condições, eu e a sua mãe, estávamos pensando em mudar de casa. Sério? É, numa casa muito maior, mais confortável, que você possa chamar todos os seus amigos a hora que quiser. E lá tem mais espaço pra você brincar. Mas a gente sempre mora aqui. E sempre cobrir todo mundo. Mas, filho, nós vamos pra uma casa bem mais segura. É, meu filho, eu acho que vai ser melhor. Eu prometo que a gente vai ser muito feliz lá também. Tá bom.